E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Ah, comigo tá mais ou menos, sabe por que? Eu não gosto muito desse tempo sem futebol, não. Não gosto nada, pra falar a verdade. É muito chato. A única coisa que deixa melhorzinho são as movimentações no mercado. E o galo tava atuante nesse mercado, né? Além do Aroca, que já foi anunciado, e você pode ver no vídeo que vai passar aqui em cima agora, a minha análise sobre a contratação do Aroca, o galo contratou essa semana, anunciou Samuel Xavier, lateral direito, que veio do esporte. Bom, na minha análise sobre posições que precisamos contratar, eu não tinha colocado lateral direito. Vocês também podem assistir essa minha análise sobre como compor o elenco do ano que vem, as posições que eu acho que são carentes, no vídeo que vai passar aqui em cima aqui, ó. Carrega aí, deixa aí na outra aba aí pra você assistir depois desse. Mas o galo trouxe Samuel Xavier, lateral direito, que trabalhou com o Osvaldo no esporte, né? E, ao que tudo indica, foi o Osvaldo que pediu sua contratação. Eu até coloquei no meu Twitter, eu acho que pra reserva do Rocha foi uma boa contratação, mas nem de longe chega perto do Marcos Rocha se essa contratação foi visando uma saída do Rocha. Nem de longe, viu, Alexandre Galo, Sete Câmara e companhia. Eu, particularmente, acho que, assim, a gente tinha o Patrick, que já é do clube, né? Não demandaria uma nova contratação. E eu acho que o Patrick serve, sim, ali pra reserva do Rocha, acho que comprou muito bem. Ele foi queimado ali porque foi lançado de meia, atacante, e não é a dele, né? Mas pra reserva do Rocha, eu acho que servia bem e já é do clube. Mas ele também é uma moeda boa do mercado pra trocas, talvez, não sei aí, pode ter se pensado alguma coisa nisso, né? Ele, a gente pode conseguir um negócio, conseguir uma troca aí com outro clube. Mas e o Carlos César, o Alex Silva? Bom, pelos jogos que eu vi do Samuel Xavier, eu acho que ele vai compor o grupo melhor que esses dois que eu falei, que provavelmente devem deixar o Atlético. O Samuel Xavier tem 27 anos, foi revelado pelo Paulista de Jundiaí, é ambidestro, uma informação aí que pode, né? Que ele pode quebrar o galho ali também pela esquerda numa necessidade. Antes de ir pro esporte, ele passou por São Caetano e Ceará e agora chega aí no galo, né? Pelo esporte, ele fez 145 partidas, 3 gols, ou seja, é um lateral que não marca muitos gols, mas essa também não é a função principal do lateral. Ele é um cara de muita força física, né? Tem uma boa chegada no ataque, não é tão técnico assim quanto o Rocha, mas pelos jogos que eu vi dele, ele me pareceu ser um cara que se entrega bastante em campo, né? Isso é uma característica que nós, torcedores do galo, prisamos muito no jogador. Ele chegou ao esporte em 2015, fez um bom brasileiro, teve a sede aí de outros clubes grandes, é titular desde que chegou, né? Tanto em 2015 quanto em 2016. É mesmo esse ano, ele não tendo um ano tão bom com o esporte, né? O time também brigou ali pelo rebaixamento, não terminou o ano como titular, mas mesmo assim o Palmeiras chegou a falar dele, o Palmeiras que é um clube que tem buscado, né? Aí um lateral. Então é um cara que eu acho que pra compor o grupo foi uma válida contratação. Aroca e Samuel Xavier são os jogadores já contratados e oficialmente anunciados pelo galo, mas ainda tem umas especulações aí de jogadores que estão bem próximos. Seria o atacante Eric, do Palmeiras, que fez sucesso também pelo Goiás, e do meia Rafael Veiga, destaque no Coritiba e que foi contratado pelo Palmeiras no ano passado. Ambos jogadores serão analisados e terei um vídeo dele pra vocês assim que forem anunciados oficialmente. Parece que estão bem próximos do galo, o pessoal do Palmeiras já admite aí a negociação, mas como não fizeram o exame médico, não assinaram o contrato, eu ainda não vou fazer os vídeos. Deixo aqui a análise daqueles que foram oficialmente contratados, beleza? Galera, um recado pra vocês aí. Aqui tem as minhas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Siga-me lá porque tem coisas diferentes em cada uma delas. Eu trago notícias nem de sites, de contratações, às vezes coisas que são mais pontuais, mais rápidas. Alguma opinião sobre algo específico que eu coloco lá. Não dá tempo de vir, gravar o vídeo e colocar pra vocês. Então tem coisas que tem lá e que não tem aqui. Então sigam-me lá também pra que a gente possa ficar mais próximo e debater melhor nossas opiniões, beleza? O YouTube agora está com uma política diferente de notificações de vídeo, pois é. Ele agora vai mandar notificações para aqueles que se interajam com o canal, sejam com uma curtida, se inscrevendo, comentando. Já era importante, ficou ainda mais importante que você curta o vídeo. Então vai lá, curta. Não saia sem curtir o vídeo. Inscreva-se no canal, comente, interaja com a gente. Se você gosta do conteúdo do canal, faça isso que você sempre vai se manter atualizado. Eu estou gostando do perfil que a diretoria tem buscado no mercado. Jogadores mais jovens, jogadores que às vezes não são tão badalados, então tem um salário menor, que estão buscando ainda algum espaço na carreira, né? Se mostrar mais. Aquilo que a gente falou um pouco de time operário, aqueles jogadores, pra se juntar às estrelas que já tem no elenco e a gente fazer essa mescla legal em busca do nosso objetivo maior no ano que vem, que é o Campeonato Brasileiro. Então é isso, Massa Atleticana. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos grupos do Galo que você tem lá, beleza? Tamo junto. Seja bem-vindo, Samuel, e até a próxima.